O Justiça do Trabalho na TV desta semana discute os meios consensuais de solução de conflitos com a procuradora do Banco Central, Luciane Moessa. A mediação, dado esse potencial de buscar soluções diferentes das inicialmente pensadas, de criar soluções por meio do diálogo, ela tem um potencial imenso. Não perca!